Mais uma vez Tentando te exercer com esse corpo na mão Com você na cabeça e no coração Aí fica difícil de te esquecer Mais uma vez Tentando acabar com essa solidão Ouvindo um show de voz e violão Eu tô com saudade de você Eu vou ligar, eu vou ligar Vou beber, eu vou chorar Final vinte e quatorze Na minha tela vai tão lá O seu João não fecha o bar Por favor, traz mais uma dose aí Eu vou ligar, eu vou ligar Vou beber, eu vou chorar Final vinte e quatorze Na minha tela vai tão lá O seu João não fecha o bar Por favor, traz mais uma dose aí Pra acabar com essa dor Mais uma vez Mais uma vez Tentando te exercer com esse corpo na mão Com você na cabeça e no coração Com você na cabeça e no coração Eu vou beber, eu vou chorar Final vinte e quatorze Final vinte e quatorze Na minha tela vai tão lá O seu João não fecha o bar Por favor, traz mais uma dose aí Pra acabar com essa dor Eu vou voltar para começar Eu tô Obrigado.